Fala galerinha do meu canal, eu sou Gustavo Gamer, e eu vou galerinha, vamos jogar aqui, Dragon Crystal, um novo mod aqui, e eu vou deixar o baixo na descrição do vídeo pra você poder baixar esse vídeo com o mod, então bora lá né, porque hoje este mod tá muito bom galerinha, está aí, mod já pecar de anime Crystal, de anime Crystal, e vamos jogar aí ó, porque tá muito bom, tudo infinito no caso é mod, tudo infinito dos novos personagens que lançaram a atualização, eu vou até um boleiro um bocado aqui ó, tudo infinito ó, o nível de poder dele é absurdo, galera, não travesse qualquer coisa, o vida infinita, que o que dele é infinito, o que dele é infinito, beleza, infinitão será que é neto, tem insalita trancada também, tô limitando trancada, o que dele é infinita, a galeraMucesão adora esse mod, mas aqui ó, deixa o seu like se eu gostei que eu vou trazer mais, mais modos para vocês, porque que é sacana de mods, e é isso daí, vamos aproximar assim mesmo, bora vamos fazer um pouco mais de mod, tá muito bom mesmo, acho que dá muito bom mesmo esse mod ó, o cara praticamente, ah, caiu, 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 peraí, 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 peraí ah, é, é, também caiu tãosele isso aí, a galerinha, a galerinha, a galerinha também tentou uma fala falei que se ela tem que falar em conta menina a gente tem um brilho, que é um brilho ele transporte para você aqui ali e nem o brilho tá, tá, tá tá, tá é verdade, é verdade é verdade ele me deu pra você pra lá eu vou ficar agora o que é que temos que ir para lá sobre isso é um bom adiantar nada sabe que você escreveu eu lembro é meu garim tem o meu melhor dos no caso é o mole mole lá no nosso país aí muito apelando também muito mais personagem embora o nome dele é bom não 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 e o o e aí agora você vai lá vai melhor né agora sim porrada porra do seu vagabundo eu sou lixo sou lixo do mundo o que quer também a minha área? sou saco de bosta mas é isso que minha área tem que ter que nem saber que também é minha área eu esqueci que esse daqui é um... como é que fala? é um carinho que não voa e isso me deixa bastante estressado ai peraí, esqueci de um negócio que eu esqueci ah, que brasil né cara, não tem como, eu sou brasileiro ai é sacanado ai ó, agora sim, fez tudo de boa vou comprar todas as cores aqui, vou comprar todas as cores não, 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 todas as cores também vou comprar todas as cores aqui lugarinho, todas as cores, só que vou comprar, todas eu vou comprar todas eu vou comprar todas o cara é, isso tudo não, eu comprei tudo não eu comprei esse roxo aqui fica da hora o que mais? vamos ver quais caras entrem da hora aqui tem um as dark gunny, não, as darkinhas, falei ao contrário se inspirou um e desse bem pela 1 vem com a pena eu ver que você deixa que se leva a ver ai que dano, ai isso aqui vai mentira apassi tá doido, hein, é credo tudo de boa, bora lá então né galerinha o moda já tá bem bom pra ficar me onde né, ficar né, mata uma bocada aí oisi, né, tem um as escraire oi, oi, oi oi, oi oi, oi, oi oi as escrairem oi oi não oi 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 aqui muda um cara aqui muda um cara das técnicas aqui muda um cara então bora procurar um cara para não lutar lá e bora né porque eu acho que não vai ter nenhum carinha aqui não mas que deus para o carinha até aqui em baixo morreu tá aqui enfim e é isso aí negadinha espera um cara em ponto aqui que eu tenho uma balança de ideia será que tem mais algum carinha a ver se tem mais algum carinha em que praça ah que negado é cara não é só um carinha se não tá bom ah matei de novo hein essa bicha minha menina o Inês é o cara o cara do nazi tá brabo carinha tá brabo carinha não não morre não não morre não olha o cara me xingando eu tô com fudinho xingando a vontade que não tá aí não xingando a vontade não não tô nem pra nem pra isso não não para cá eu fora da sala vamos bora sair também né porque não tem ninguém pra nem matar né bora sair também bora sair também bora esse dar 15 galera ele é um pouquinho ruim por causa que não tem tipo assim ataque direto um cara que não tem ataque direto é um pouquinho ruim mesmo e eu não gostei muito dele mas eu sei o que é carinho cada hora claro não é tudo né mas eu sei o que é porque o anime cristo tá muito bacana de se jogar inclusive agora com esses modos de destruição tá muito foda tá muito bacana mesmo então ó o link do eu vou gostar a bairro aí na descrição do vídeo para você poder baixar e se divertir com o mod e quando vocês entrarem para você poder baixar e vai deixa o seu like se estoura eu dei do nosso like aí compartilhe o vídeo que tem mais que procura procurar o canal aí de fortalecer nós aí é isso daí aí acho que eu quero falar aqui ó ó ó da ataca desvelada isso não é bom olha só que ele vai dar uma meia de boa até que desvelada é bem da hora e aí sim ó e aí um carinho vai morrer e morreu pai assim não é pai é mais ninguém morreu bonito e aí e aí e aí e aí e aí e aí o e aí ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí é aquilo aqui ó mata ninguém ama mata ele mata ele me parece que ele é morreu em uma televisão a vez em rabino é o cara em amato de jovens galerinha não tinha ganhada olha só pedido da hora só perdido uma paixão isso aí vai morrer todo mundo não dá aí não vai ficar legal e bagabundo lembra que vem cá oi 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 se vai apanhar então nisso você não mostra morrer na porrada seu carinha maldita não também também que eu sou o lixo mano vai morrer ninguém só bosta parece que eu não tenho ninguém por aqui e aí deve ter algum carinho por aqui também aqui ó quem sabe de um carinho por aqui ela está ficando com seus locais de boa para ver a nossa inimigo tinha morrido muito tempo escolher aqui ainda é isso aí o vídeo é isso aí o vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo é isso aí deixa o seu like se gostei na parte do vídeo eu falo eu fui falou e é nóis falou eu sou Gustavo Gamer Fui Tchau, tchau.